Patacuba Patacuba Amém. Eu converso com o meu tempo de trabalho, está bem corrido, estou com bastante trabalho, relutei um pouco em aceitar esse convite, mas eu fiz por entender aqui que era uma oportunidade única para falar com uma plateia qualificada. Chegar até a arrepiar, entendeu? Se não fosse o PT. Sempre foi o PT. A principal bandeira é o impeachment de Dilma Rousseff. Será que a Dilma já assinou a renúncia? As pessoas que acham que a corrupção está a cargo de um partido e que bastaria tirar esse partido do poder para que o reino da justiça e da igualdade se instalasse no país, são pessoas muito felizes. São pessoas que substituíram cultos, como do Papai Noel e do Coelhinho, pelo culto da corrupção isolada. Nós começamos a edição de hoje do Bom Dia Brasil direto de São Paulo porque a Polícia Federal está neste momento desencandeando mais uma operação, mais uma fase, a vigésima quarta da operação Lava Jato. Os policiais cumprem um mandato de condução coercitiva contra o ex-presidente Lula, condução coercitiva quando a pessoa obrigatoriamente é levada para prestar depoimento, ainda que a força se necessário. A polícia cumpre também mandados de busca e apreensão na casa dele em São Bernardo do Campo, no Instituto Lula. Senhor presidente, nesse meu pronunciamento, eu estou aqui denunciando a maior lavagem de dinheiro do mundo, os maiores laranjais do mundo. coordenado pela Mosaque Fonseca. E eu quero desafiar o juiz Sérgio Moro, eu quero desafiar o ministro da Justiça, a Polícia Federal, se eles têm coragem de investigar essa verdadeira lavanderia em mais de 40 países. E uma dessas empresas é dona no papel de uma mansão de mais de 300 mil metros quadrados nas praias de Paraty, numa área de preservação ambiental que nada menos, nada mais, quem é dono da família Marinho da Grupo. Quero ver quem tem coragem. A justiça é uma praia maravilhosa, que foi ocupada ilegalmente. A ocupação é uma ocupação emblemática, é uma primeira ocupação, é um primeiro movimento de uso do espaço público, né, eu acho que ele está ligado aos demais movimentos de espaço público que existem no Brasil. Música 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 Fiz questão de vir a esse ponto aqui, um dos pontos de atração turística da cidade, porque breve isso aqui será tombado. Vai ser tombado para se tornar o museu do pig. E antes que seus destroços sejam jogados na lata do lixo, isso aqui vai implodir. E essa implosão simbólica, colorida, feérica, com plim-plim ao fundo, se dará na torcida do Corinthians no Itaquerão. Música Com a presença ilustre do mais corintiano de todos, o Lula. Música Música A corrupção começa no recibo de dentista comprado para entregar um imposto de renda. A corrupção continua no atestado médico falso entregue pelo pai para justificar o filho, que apenas vagabundeou para a prova. A corrupção continua com o colega, que na aula de ética política e filosofia assina a lista pelo colega, estudando Spinoza e a sua ética. Música A corrupção continua em todos os lugares e apenas numa ponta do iceberg, como o último elemento da corrupção, ela chega a um partido, a um governo e a um poder. Se a corrupção fosse de um grupo, eu seria uma pessoa profundamente feliz, rejeitaria Hamlet, adotaria Paulo Coelho. Seria uma pessoa absolutamente tranquila, porque a partir deste momento eu teria consciência que eliminando aquelas pessoas que são do mal. Uma quarta fase da operação Lava Jato, em que o ex-presidente Lula é o principal alvo. Neste momento ele está na sede nacional do Partido dos Trabalhadores em São Paulo. Vamos ouvir. Vê o país sendo vítima de um espetáculo midiático, sabe, em que coloca como corrupção um barco de 4 mil reais da dona Marisa. Se pudesse eu daria um iato para ela, não um barco de 4 mil reais. Se preocupando com um petalinho de 2 mil reais que era com o Flopos Neto. Se preocupando porque eu estou utilizando a cháquia de um amigo. Eu uso a de um amigo porque os inimigos não me oferecem. Bem que a Globo poderia me oferecer o T-Plex para a T-Colidão. Eu acho que o que está sendo feito em relação ao Lula através da operação Lava Jato e através da mídia é uma coisa absolutamente inaceitável. Quer dizer, por causa desse problema de um sítio, de um apartamento que não foi comprado, de um sítio que está sendo usado, de repente se quer transformar o presidente, o ex-presidente, num corrupto. Quando ele é um grande líder nacional ao qual o Brasil deve muito. Eles tinham expectativa de ter chegado ao poder agora nas eleições de 2014. Perderam. Não ficaram conformados. E agora estão jogando tudo para desmoralizar o Lula porque o Lula evidentemente que é o candidato da esquerda em 2018. O que é o povo? Obrigado. Obrigado.